Produtores rurais de nove estados do Nordeste, parte de Minas Gerais e do Espírito Santo, que tiveram prejuízos causados pela seca, terão mais 10 anos de prazo para pagar empréstimos, com vencimento em 2012, 2013 e 2014. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Os agricultores que pagarem regularmente as parcelas do refinanciamento vão ter um desconto de 80% no valor. Sobre esse assunto, eu converso um pouco mais com o Laudemir Miller, secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, secretário. Essa ação foi motivada principalmente pela seca, que já dura mais de dois anos no semiárido brasileiro, não é isso? Essa é mais uma medida do governo federal, da presidenta Dilma, para beneficiar os agricultores familiares do semiárido da região do Sudene, que infelizmente estão enfrentando uma seca, e uma seca muito profunda, é a pior da região dos últimos 40 anos, em algumas regiões, inclusive, é a pior dos últimos 100 anos. Qual que é o perfil do agricultor beneficiado? São todos os agricultores familiares que contrataram o Pronaf, que estão nos municípios com situação de emergência reconhecida, e que tenham parcelas que venceram ou que vencem em 2012, 2013 e 2014 do Pronaf. É importante ressaltar essa medida, porque sem isso, seria muito difícil para esses agricultores conseguirem pagar, inclusive, conseguirem viver com aquilo que eles estão recebendo da produção, que já está pouca, sem água. É, exatamente. Por isso, esses agricultores, eles vão poder pegar todas essas dívidas que venciam nesse período, parcelar em até 10 anos, com a primeira parcela em 2016, e quem pagar em dia, como você salientou, vai ter um desconto de 80% sobre essa dívida. E isso é automático ou eles devem ir no banco para pedir esse refinanciamento? É muito importante que todos os agricultores familiares que contrataram o Pronaf, que estão nessa condição, procurem o seu banco, a sua entidade financeira, onde contrataram esse Pronaf, para que lá eles possam fazer e manifestar esse interesse de acessar esse benefício e essa renegociação. Caso essa seca se prorrogue, se prolongue, tem algumas outras medidas que o Ministério do Desenvolvimento Agrário pode fazer, alguma outra ação que o Ministério pode fazer para garantir a sobrevivência desses agricultores? Nós temos um conjunto de medidas do Governo Federal, do nosso Ministério. Hoje nós estamos beneficiando em torno de 2 milhões de agricultores todos os meses com auxílio emergencial financeiro e também com garantir a safra, que é uma política muito importante, que hoje é justamente um seguro que está atendendo os agricultores neste momento. Isso tudo para garantir que a seca não piore ainda mais essa situação desses agricultores? É, exatamente, que chega nesse momento para apoiar esses agricultores, para que eles possam conviver com essa seca e também o Governo Federal já é orientação da Presidenta Dilma, do nosso Ministro Pepe Vargas, de nós já prepararmos ações também estruturantes para que assim que a chuva chegar, no momento que ela chega, a gente esteja mais preparado e que o semiárido brasileiro tenha ações mais estruturadas para conviver com secas como esta. Está certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista. Essa medida vai beneficiar mais de 1 milhão e 200 mil agricultores. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações.